Depois dos cinco Ju, me puxa a memória Já vem O Descobrimento do Brasil Que é diferente De uma coletânea A gente acabou não fazendo live dele Porque repetia as músicas Com exceção do Senhor da Guerra Mas é um disco que a gente Não fez live, mas também não considera Uma simples e uma mera coletânea Até porque as versões são inéditas Quando foram lançadas E é um baita disco Eu gosto Com música para acampamento Eu acho o vinilzão bonito Eu queria ter aquele vinil, não tenho Só tenho CD Fica a dica, fã do canal O vinil é raro É bonito também E aí veio o Descobrimento do Brasil Eu acho o disco Posso dizer que é o mais maduro deles? Com filhos já Renato já tranquilo Rehabi na cabeça É Mas eu acho bonita Eu acho um disco elegante O Descobrimento É uma boa definição Acho uma boa definição mesmo Acho que é uma Eles foram Não é limpando a palavra Mas eles foram Como oríveis Foram lapidando o negócio ali Tirando as arestas Chegando ali Chegando ali no resultado Bem a ver com isso que você falou Com essa elegância Então é um disco Que para mim É perfeição para mim Perfeição para mim É o É o som desse disco É o Descobrimento do Brasil Zipada É Acho que é um pouco isso Mas eu gosto de muita coisa também 16 é do Descobrimento Não é? Ou estou enganado? Não 16 é do Da Tempestade Da Tempestade Da Tempestade É verdade É verdade É verdade Então aí É um disco É um desses que eu preciso Me debruçar mais vezes Também não ouvir muitas vezes Entendeu? Ele começa com 29 Ah, 29 Exatamente Obrigado 29 é uma grança rara Obrigado É uma música linda E tem É É bem isso mesmo Esse amadurecimento Não só Estético Como temático Também Assim dele Assim de É Aí vem a fonte do espírito Perfeição Perfeição É um negócio O Descobrimento do Brasil Perfeição é hino nacional Para mim É hino É hino É É o hino nacional Renato Que é Giz Giz Lógico de Afternoon La Nova Juventude Só por Hoje Vamos fazer um filme É Sim É um disco muito bonito São grandes canções Eles vão indo para as canções mesmo É uma coisa Eles vão deixando a coisa Do formato mais pop E vão para as canções mesmo Assim É Canções pop Do jeito mais Caprichado Assim Que tem Que é o caso de Giz Que ele mesmo Dizia que gostava muito Que era preferido É O que é o caso de Giz O que é o caso de Giz